RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito do Teorema de Stokes e vamos ver uma aplicação dele. Para isso, eu vou colocar aqui um eixo tridimensional, sendo este aqui o eixo z, este o eixo x e este aqui o eixo y. E no plano xy, eu vou desenhar uma região que eu vou chamar de região r e também temos os limites dela, que é como se fosse um contorno dessa região e podemos escolher um sentido para percorrê-lo. Então, este contorno aqui que eu estou percorrendo nessa região, eu posso chamar de C e nós vamos percorrê-lo no sentido anti-horário. Digamos que nós temos aqui também um campo vetorial f, onde a componente de i é uma função de x e y e a componente de j também é uma função de x e y. E, claro, este campo vetorial não possui a componente k. Portanto, o campo vetorial nessa região vai ser algo mais ou menos assim. Agora, vamos ver o que o Teorema de Stokes diz sobre o valor da integral de linha ao longo do contorno C de f vezes dr. E, claro, este dr representa pequenas variações de comprimento ao longo deste contorno. E se aplicarmos o Teorema de Stokes aqui? Com o que vamos ficar? Vamos ter a integral dupla ao longo da superfície, que, neste caso, é esta superfície aqui. É apenas a que está sobre o plano xy, ou seja, a integral dupla da região R do rotacional de f vezes n. E o que significa esta multiplicação? O ds representa uma pequena variação desta superfície. Por isso, ao invés de colocar o ds, eu posso colocar aqui um dA, que é uma mudança infinitesimal da área desta região R. E, para determinar o rotacional de f, nós podemos utilizar um determinante. E, nesta primeira linha, nós colocamos o i, o j e o k, que são as componentes de direção. Na segunda linha, colocamos a derivada parcial da função em relação a x, a derivada parcial da função em relação a y, e a derivada parcial da função em relação a z. E, quando nós fazemos isso, nós queremos saber o quanto este campo vetorial causa a rotação em algo. E, na terceira linha, nós colocamos a função p, em j, colocamos a função q e, como não há componente na direção z, colocamos zero aqui em k. E, para achar o valor da componente i, nós excluímos esta coluna e fazemos o determinante aqui. Como este valor é zero, e, com isso, a derivada parcial em relação a y vai ser zero, menos a derivada de q em relação a z. e qual é a derivada parcial de q em relação a z? Se o z é igual a zero, esta parte também vai ser igual a zero. Então, só para não ficar confuso, deixe-me escrever isso aqui. Para descobrirmos o valor da componente i, nós pegamos a derivada de zero em relação a y, que vai ser igual a zero, e subtraímos pela derivada de q em relação a z, que também vai dar zero. E subtraímos isso pela componente j, que também vai ser igual a zero menos zero. Isso porque nós excluímos esta coluna, e, aí, fazemos a derivada de zero em relação a x, que é igual a zero. e subtraímos pela derivada de p em relação a z. E, como não tem nenhum z aqui, a resposta também vai ser igual a zero. E, se somarmos isso com a componente k, que é a mesma coisa que excluirmos esta coluna, e, aí, vamos ficar com a derivada parcial de q em relação a x, menos a derivada parcial de p em relação a y. E eu posso colocar isto aqui, a derivada parcial de q em relação a x, menos a derivada parcial de p em relação a y. E, aí, isto aqui vai dar zero e isto também. E, com isso, vamos ficar somente com esta parte aqui. Ou seja, o rotacional de f é igual a isto aqui. E o que é n? é um vetor normal unitário. Note que nós estamos aqui no plano x,y, correto? Um vetor normal a este plano seria um vetor perpendicular a ele. Mas, como ele é um vetor unitário, significa que o comprimento dele é igual a 1. Por isso, um vetor normal e unitário. Neste caso em si, este vetor n vai ser exatamente o vetor k. Então, eu posso colocar aqui que o vetor n é igual ao vetor k. E note que já tem um k aqui, correto? Então, a rotação é somente esta parte. E, com isso, podemos colocar aqui a integral dupla da região R, da derivada de q em relação a x, menos a derivada de p em relação a y da. Esse foi até um exemplo bom, porque nós utilizamos o teorema de Stokes em uma região que está no plano x,y. E quando isso acontece, esta parte aqui se resume ao teorema de Green. Sim, toda vez que a região estiver sobre o plano x,y, nós estamos reduzindo o teorema de Stokes ao teorema de Green. E, claro, mais à frente eu vou provar isso. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!